Música Priscila Moraes da TV Oito Lândia, estou aqui agora por um motivo especial. Pessoal, estou aqui ao lado da Fernanda Oliveira. Ela é da ótica novo visual. Isso mesmo, novo visual que fica ali em Sumaré, né? Isso. E motivo especial é o seguinte, ela encabeçou um projeto, uma ação solidária agora para o Natal do dia? Para as crianças. Isso. E a data? A data a gente vai realizar dia 19 do 12, para o dia das crianças, na verdade, né? Para um Natal solidário. A gente está fazendo e a gente está arrecadando fundos. Juntamente a gente está pedindo aos empresários, né? Uma ajuda para a gente estar ajudando essas crianças a ter um Natal feliz. Então, a gente está indo, né? Empresário, empresário. E vários empresários já estão nos ajudando. Estão sendo comovidos com essa ação solidária que a gente criou ali em Sumaré. A ação solidária lá em Sumaré, a gente formou por conta da pandemia deste ano. Foi um ano muito difícil. Então, assim, muitos pais não têm condições de comprar um presente para as crianças. Então, a gente se reuniu com um grupo lá em Sumaré. E lá na Ótica, juntamente, que eu sou a diretora da Ótica No Visual, a gente vai realizar agora essa campanha solidária. É isso mesmo. Então, pandemia tem tudo a ver com ação solidária. É, é só. Independente de qualquer coisa, eu creio que os empresários estão lutando, né? Estão nessa maré lutando, mas, com certeza, se você sentir tocado a contribuir, tem uma conta, né? Isso. A gente fez uma conta, justamente, da empresa mesmo, da Ótica No Visual. Vai estar tudo certinho anotado. Os empresários que vão estar ajudando nessa ação, a gente vai estar anotando. E ali, todo mundo vai ser com toda a transparência possível. No dia do evento, a gente vai estar realizando ali uma filmagem para mostrar para todos que a ação, ela é uma ação séria. Então, assim, é muito legal. Tem bastante gente já ajudando, tá? Nessa ação solidária. Então, participe. Não fique de fora. Faça você também essa ação solidária. Gente, é de coração. Tem Bertolândia, junto com a Fernanda aqui, mostrando que tem pessoas ainda de coração bom, né? Tem, muito. Pessoas que querem ajudar e as crianças precisam. E juntos, vamos ser mais fortes. Mais fortes, isso mesmo. Juntos, mais fortes.